Oi pessoal, eu sou a Cris Benatti e hoje eu vou contar uma história faraônica para vocês. Nesse mês de novembro está fazendo 100 anos da grande descoberta de Howard Carter, a tumba de Tutankhamen. Essa descoberta é muito importante porque até então nenhum arqueólogo tinha descoberto uma tumba intacta de algum faraó no Egito. Muito menos uma múmia intacta. Então os pesquisadores queriam descobrir para poder entender melhor como era o pensamento do povo egípcio, analisando o conteúdo da tumba e a mumificação também. Então, para vocês terem uma ideia, nessa tumba o Howard Carter demorou mais de 3 anos para tirar todas as coisas que ele achou lá. Essas coisas foram assim, a gente fala coisas, mas eram mais de 5 mil objetos que existiam dentro da tumba. Num espaço mínimo, assim, os 3 quartinhos de 3 por 2 de tamanho. Então era muita coisa que tinha lá dentro, demorou bastante tempo para ele tirar. E até muito pouco tempo todas essas coisas estavam no Museu do Cairo. Infelizmente, não eram todas as coisas que podiam ser vistas, porque é muita coisa, mas os mais famosos são os caixões dourados do rei. Aliás, um caixão dele era de ouro maciço e pesava uma tonelada. Maravilhoso. E a máscara mortuária, que é o objeto mais apropriado da cultura egípcia. A gente fala, quando a gente se refere a um objeto apropriado, a gente fala egiptomania. Que tomou conta do mundo depois dessa descoberta. Os ingleses, então, deliraram, né? E eu tenho uma história pessoal com o Tutankhamon que eu gostaria de contar para vocês agora. Desde pequena, eu gosto do Egito. Desde pequena. Desde que eu me conheço por gente, eu lia sobre o Egito. E eu fui estudar História, sou historiadora, por causa que eu queria estudar Egito. Depois, formada, eu falava do Egito para os meus alunos. E com recursos muito, assim, parcos, poucos recursos que tinha na época, na década de 80, eu tentava mostrar para os meus alunos, tipo assim, usando um livro como esse do National Geographic, né? Mostrando como que foi importante a descoberta da tumba. Mas, eu queria, lógico, realizar meu grande sonho de visitar o Egito e ver tudo que eu havia estudado a minha vida inteira ao vivo e a cores. E uma das minhas mais... Os meus maiores desejos eram visitar a tumba de Tutankhamon, que eu tinha estudado a vida inteira. Bom... Vamos cortar a história, que a história é longa. Em 2014, eu consegui realizar meu sonho. Porque eu estava quase aposentando. Foi no ano que eu estava entrando com a aposentadoria. E por um monte de coisa, eu consegui ir ao Egito com uma amiga minha, a Maísa, que já tinha ido para lá. Então, ela me apresentou. A gente foi com os guias e tal. No roteiro... Bom... Primeira vez... O primeiro lugar que nós fomos foi para as pirâmides. E lá, a gente visita as pirâmides. Eu comprei um ingresso para entrar dentro da pirâmide de Kelps, que é a maior que tem. Chegando lá, acabou a força da pirâmide. Não dava para entrar. Estava tudo escuro. Ele falou, no lights, no lights. Aí, eu falei assim, ah, não vou entrar no escuro, né? Aí, a gente pegou, voltamos, demos a volta em todos os lugares. Fomos na esfinge e tudo mais. Depois, faltava uma meia hora para fechar o parque. A gente foi lá na pirâmide. A minha amiga não foi comigo, porque ela já tinha ido. Entreguei o ingresso para o senhor e entrei. Qual a minha surpresa? Que eu entrei. Eu subi sozinha aquelas escadarias. Subi sozinha até o topo da pirâmide. Quase cheguei lá, porque eu estava passando mal. 40 graus no deserto. Estava passando mal. Fiquei doente no Egito. Foi uma história. Tanto é que tem tanta história que virou o livro Aventuras na Terra dos Faraós. Que eu escrevi depois, né? Bom, esse foi uma aventura. Para vocês terem uma ideia. Aí depois eu falei, nossa, tanta gente lá naquele planalto de Guizé, né? E nada. E não tinha ninguém junto comigo. Tá bom. Para subir a pirâmide. Tá bom. Tá. Passando... Seguimos a viagem. Passado eu sarei, viu? Aí depois de alguns dias, a gente foi visitar o Vale dos Reis. Que é o lugar onde tem os túmulos dos grandes faraós da 18ª Dinastia do Reino Médio. E lá tem a tumba do Tutankhamun, que eu estava falando para vocês, né? Chegando lá, a gente comprou o ingresso. Dava direito a descer três tumbas. Tá. Então a gente desceu as tumbas. Cada tumba, para vocês terem uma ideia, quando a gente desce elas são escavadas na rocha. Quando você desce as tumbas, elas são decoradas de acordo com a moda da época. Então uma tem mais azul, outra mais vermelho, sabe? Então são assim, inscrições com fórmulas, com rezas para o faraó atravessar bem o pós-morte dele, né? Então são tumbas únicas. Cada tumba que você desce é uma coisa única. Mas, eu falei assim, ah, para comprar, a gente para descer a tumba do Tutankhamun tinha que comprar um ingresso à parte. Aí eu virei para minha amiga e falei, acho que eu não vou descer a tumba do Tutankhamun, porque eu já vi todos os tesouros dele lá no Museu do Cairo, que eu esqueci de falar para vocês, que são maravilhosos os caixões e tudo mais. E eu acho que eu não vou descer. Vai, Cris, que você vai se arrepender. Aí eu falei, tá bom. Fui lá, comprei o ingresso. Entreguei o ingresso para o senhorzinho lá, que toma conta da tumba. E comecei a descer. E essa tumba, ela é muito mais simples do que todas as outras que eu vi, porque o faraoto Tutankhamun morreu com 18 anos de idade. Então, eles fizeram o enterro dele meio às pressas. E não tinha muita decoração. Aliás, decoração nenhuma. Apenas onde tinha realmente os sarcófagos dele, né? Isso eu já sabia, porque eu tinha lido nos livros. Desci. Quando eu estou descendo, que eu chego lá embaixo, eu falei, caramba, não tem ninguém aqui de novo, né? Que eu desço, que eu chego na câmara mortuária, estava sozinha na tumba de Tutankhamun. E ali eu permaneci por mais ou menos uns 15 minutos, só apreciando. Vocês imaginem a minha emoção de descer sozinha e ficar sozinha na tumba de Tutankhamun, depois de tanto tempo de estudo, né? Depois de algum tempo, aquele senhorzinho que é o guardião da tumba, ele desceu. E para minha surpresa, coisa que a gente não encontra em livro nenhum, a múmia do Tutankhamun é o único faraó que está sepultado ou ainda permanece na sua tumba, né? Ele estava numa redoma de vidro, o senhorzinho falou assim, me apresentou o faraó. E aí eu fiquei admirando e também as pinturas que tinha lá, que eu já tinha estudado. Na época tinha um sarcófago dourado lá também, envolto numa redoma de vidro. Agora parece que eles já tiraram de lá e vão transportar para o grande museu que eles vão inaugurar aí e brevemente, né? E todo o tesouro de Tutankhamun também vai para lá, inclusive a múmia, estou lembrando aqui. Bom, depois disso, gente, que eu estou lá, cansei até de ficar sozinha na tumba de Tutankhamun, desceu uns turistas. E esses turistas eram turistas brasileiros. E aí eles começaram a fazer perguntas na tumba e eu, como já tinha estudado, conclusão, gente, dei aula da tumba de Tutankhamun dentro da tumba de Tutankhamun. Foi maravilhoso. Cansei até de ficar lá sozinha. Quando eu subi, a gente viveu outras aventuras, mas naquela noite, quando eu deitei minha cabeça no travesseiro, aliás, eu não queria dormir o tempo inteiro, porque eu só queria ver as coisas, eu pensei o quão grande foi a minha experiência, porque eu li mais tarde que aquele lugar, o Vale dos Reis, é visitado por cerca de seis mil turistas por dia. Vocês imaginam isso? E eu desci a tumba de Tutankhamun sozinha. Então, Tutankhamun ficou íntimo meu. Então, eu chamo o Tutankhamun agora de Tut, né? O meu amigo Tut. E essa foi a nossa história de hoje do Cris Conta um Conto. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, aciona o sininho e fique atento às outras histórias que virão por aí. E essa história aconteceu de verdade, hein? Não é história contada, não. Foi verdade, acontecido. Tchau e até a próxima. Tchau, tchau.